Papapapapa... Ninguém sabe de onde vem Só fala isso o tempo inteiro Não sei se é louco ou se é esperto Mas sempre que aparece uma gatinha é por perto Vou culpar de qual é teu nome Por que essa cara de quem tá no pônei? Essa tua língua que eu não entendo Só vivo bem batendo, sou batendo Agora escuto por onde vou Na ETV e no rádio Virou mania em toda a cidade Só eu não entendo essa negridade Vem batendo, sou batendo, sou batendo Opa-pa! Opa-pa!